Chega ao local desta cerimônia o nosso comandante-geral, coronel Coutinho, acompanhado do subcomandante-geral, coronel Machado, também do assistente militar, do diretor do DCS. O efetivo aqui presente de mulheres será apresentado ao comandante-geral da Polícia Militar. Atenção, senhoras, servidos. Atenção, senhores. Sejam bem-vindas à cerimônia em alusão ao Dia das Mães. Nesta tarde serão realizados alguns atos de homenagem a todas as mães policiais militares aqui representadas por mães que trabalham neste quartel. Mas o objetivo deste encontro é, sobretudo, prestar homenagem à maternidade e enaltecer o papel desempenhado pelas nossas corajosas policiais militares que escolheram assumir o protagonismo no papel social de proteção da sociedade baiana e também de nossas funcionárias civis que exercem simultaneamente o nobre e tenro papel de mães caracterizado pela sensibilidade, responsabilidade e também pelo amor. Louvamos também às mães e esposas de nossos policiais militares, autoridades femininas e demais amigas da corporação, as quais também têm colaborado com a história de nossa instituição e desempenhado com excelência o digno papel materno na sociedade. Portanto, ouviremos as palavras do comandante-geral. Boa tarde, senhoras mães, policiais militares, senhores coronéis aqui, muito bem representados, fui do coronel Machado, coronel Muniz, coronel Walter Menezes, mais do dia de vocês. E é um dia simplesmente representativo, programado por nossa assessoria, com o objetivo de manifestar a importância que cada um de vocês tem para a gente, a condição de policiais militares e nesse exercício eterno de maternidade. No dia que se aproxima, eu costumo dizer, eu sempre fui muito ligado à minha mãe, e era uma ligação, a gente fala que a ligação é maternal, eu digo que é a ligação umbilical, onde nos conhecíamos pelo olhar, nos falávamos pelo olhar e nos falávamos, sobretudo, através de procedimentos de atitudes. E ela dizia, eu sou filho de uma família de cinco irmãos. Ela dizia, meu filho, como você se parece comigo? Inclusive nas posturas, na luta constante pela justiça, pelo certo, pelo correto, pela correção. Isso, eu aprendi muito com a minha querida velha professora Tereza Coutinho. Alguns policiais militares e policiais femininos também foram alunas dela em faculdade. Essa lembrança que a gente guarda. Quando parte para o outro lado, nesses dias comemorativos, a gente entra no processo de fuga. Procura fazer determinadas coisas porque são datas muito marcantes. E a gente substitui geralmente pela esposa. Substitui pela sogra. Mas, na verdade, a maternidade é insubstituível. Então, o que é que eu quero dizer a vocês? Curtam muito os que têm, as que têm. Curtam as suas proles porque cresce rápido. E depois que cresce, a gente até o beijo e o te amo é difícil de encontrar às vezes. Porque passam a ter outras vontades. Passam a despertar outros interesses. Hoje eu tive a felicidade de passar no quarto do meu filho de manhã e dizer Meu filho, eu te amo. Ele estava indo para o quarto. É hoje, ele se levantou a cabeça assim. Dezoito anos. Tirou do leitório. Papai, te amo. É isso que nós temos. E há pouco, acabou de completar três décadas. E eu tive a honra de ser professor das primeiras torres. Então, isso para mim é extremamente especial. E um dos dias mais felizes que eu tive ao assumir o comando do meu coração foi receber um grupo de policiais femininas, um abraço grande e pedi-lhe, por favor, mandando a atenção de uma foto com a gente. A gente só foi o instrutor nosso, uma conexão na pele. No dia que eu estava assumindo o comando do meu coração. Isso vai ser o melhor, é o melhor salário, é o melhor reconhecimento que a gente deixa ser a semente de vidal. Eu, o pai do leitório, a plantar essa igreja. Que Deus nos abençoe e que a gente continue nessa linda diária que é ser o centro de um policiais que está cada vez em mim. Então, obrigado. Neste momento, o comandante-geral entregará uma lembrança às mães aqui presentes, às quais representam todas as policiais militares da corporação, as funcionárias civis, mães e esposas de nossos policiais, autoridades femininas e demais amigas da Polícia Militar. Que Deus nos abençoe. Mãe, você não se lembra, mas eu não me esqueci de seus orações. Diga-me com os joelhos e os tratos, com o rosto molhado, com a nova comunidade. Mãe, minha velha pequena, quando a senhora a minha senhora falou, Mãe, minha velha pequena, a minha senhora falou, Mãe, minha velha pequena, eu não me esqueci de seus orações. O coração está encerrada esta cerimônia Agradecemos a todos pelas presenças Boa tarde PMBA uma força a serviço do cidadão O coração está encerrado